Produtos da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, feitos por quem mora na região. São bolsas, sapatos e produtos da culinária, que podem ser conferidos na maior feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. A repórter Daniela Almeida está lá e vai mostrar pra gente um pouquinho do trabalho desses produtores artesanais. Daniela Almeida, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, são 650 expositores distribuídos nesse espaço de 40 mil metros quadrados da Marina da Glória, que mais parecem quitandas e armazéns. Um desses expositores é o Deuclides Zusbach. Ele é do município de Chapada, no Rio Grande do Sul, e disse que há seis anos mudou de ramo, de negócio e também de vida. Deuclides, você tinha uma junta de bois? Você especificou esses dois boizinhos que você tinha e agora você trabalha com rapadura, mandioca? Hoje a minha agroindústria familiar está trabalhando com rapadura, que é rapadura e o cri-cri, beneficiamente de mandioca, melado e chmia. E daí, a partir disso, nós conseguimos requerir celular, internet, carro, máquinas agrícolas, para beneficiar junto com a agroindústria. Isso foi por causa dos investimentos que a gente conseguiu fazer através da indústria familiar. Você justifica, então, devido à assistência técnica e o financiamento rural, crédito rural? Correto. A gente ganhou uma assistência técnica através do governo federal e até conseguiu o Pronaf Investimento, para a gente conseguir recriar esses implementos para ajudar no benefício do nosso produto. E hoje você participa de programas federais? Hoje eu preciso dos programas federais, todos os programas federais do governo federal, que nem merenda escolar, dessas coisas, tudo. A gente está incluído junto e ajudando a dar alimento para aquelas famílias pobres que não têm como comprar. Você disse que antes desses seis anos, você pensava em voltar para a cidade? É, se eu não tinha começado com a agroindústria familiar, hoje, de repente, eu já era um cara que estava morando na cidade, de repente, passando bastante dificuldade. Muito obrigada pela entrevista. E esse espaço não é apenas para mostrar os produtos, para que as pessoas conheçam queijos, vinhos. É também um espaço de debates. Hoje teve início a série Diálogos Brasil Rural, que vai ter dois debates por dia até domingo. Vai discutir vários temas relacionados ao desenvolvimento do meio rural, seja na parte econômica, na cultural ou social. Acompanhe agora na matéria. A Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária pretende movimentar recursos da ordem de 15 milhões de reais. A possibilidade de fazer negócios aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, atraiu expositores da agricultura familiar de todas as regiões do país, como a artesã Josefa, que produz peças de renda frivolité. A técnica de bordado francês tem mudado a vida dela e de outras mulheres pernambucanas. Tinha a dona de casa que só dependia do marido, o marido não podia dar a ela, então elas se dividiram a fazer a renda frivolité e arranjar um dinheiro e ser dependente do marido até hoje, graças a Deus. O agricultor Ailton também é um dos expositores da feira. Ele faz quadros de madeira reutilizada. O uso sustentável de materiais tem gerado renda para a comunidade onde ele vive, também em Pernambuco. Sente melhor porque além de estar produzindo com a coisa que a gente gosta, está ajudando outras pessoas a aprender também e gerar renda para ficar na própria comunidade, não estar saindo para o grande centro. Nesta oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar, a expectativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário é atrair cerca de 150 mil visitantes, superando o recorde de 120 mil pessoas do evento anterior. Aqui não há espaço só para fazer comércio. O público também vai poder participar de debates sobre questões rurais. São os Diálogos Brasil Rural. Na plateia de 300 lugares, o público aprovou a iniciativa. É de suma importância para fazer um complemento com as demandas que tem da sociedade, com o poder executivo. Eu achei muito interessante porque é um dia discutido vários assuntos que muitas pessoas têm dúvidas. Diálogos Brasil Rural é para a gente celebrar os avanços. A Feira Nacional da Agricultura Familiar é para celebrar os avanços, sim, porque nós tivemos avanços. Mas é também para a gente dialogar e debater das nossas tarefas e os nossos cenários de futuro. Os nossos sonhos, os nossos devaneios. Os diálogos não estão restritos ao espaço físico desta tenda Diálogos Brasil Rural, aqui na 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Até domingo, internautas de qualquer parte do mundo podem enviar comentários e também perguntas aos convidados por meio das redes sociais Facebook e Twitter e pela internet no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata, e na tarde desta quinta-feira foi lançada também a publicação Superação da Pobreza e a nova classe média no campo. Sobre os dados desta publicação deste livro, eu converso agora com o presidente do IPEA, economista Marcelo Nery. Houve então uma melhora no campo brasileiro? Houve um aumento de renda superior até ao observado nas cidades, junto com a redução de desigualdades observada no Brasil inteiro. O campo cresceu mais de duas vezes mais do que o crescimento das cidades. O senhor acredita essa melhora na vida das pessoas que vivem no campo aos programas sociais? É um resultado importante da pesquisa que o principal ingrediente no campo, isso não é válido para o Brasil como um todo, mas no campo foi o crescimento de programas sociais. Isso levou a uma queda da pobreza importante, de 51% para 29% em menos de 10 anos, e uma redução da desigualdade nas áreas rurais. Presidente, e a evasão do campo? Parou, quer dizer, esse movimento de migração do campo para a cidade, que vem acontecendo desde que as séries são geradas, na última década parou. Está havendo o movimento dos jovens que vão para as cidades, mas os idosos estão voltando para o campo por conta da melhor, menor custo de vida, dessas bolsas, etc., e volta às raízes. Muito obrigada pela entrevista, presidente. Mais informações sobre essa publicação você encontra no site da Fundação Getúlio Vargas, que é www.fgv.br. E mais informações sobre a oitava-feira nacional da agricultura familiar e também reforma agrária no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Daniela, pelas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.